De volta com o Agora 12 e 21, boa tarde pra você que está chegando e acompanhando informação de polícia à prisão de um estelionatário que se passava por mestre de cerimônia e desse jeito, meu amigo, ele dava um tombo em muita gente que estava querendo se casar, fazer um aniversário ou ter uma festa bonita de 15 anos. Era desse jeito que ele aplicava golpes na praça e o resultado que ele acabou preso. E olha, pra se ter ideia do rombo, do tombo que ele deu nas pessoas, o valor passa dos 400 mil reais. Reportagem completa na tela do Agora. Tiago da Silva Cortez agia sempre da mesma maneira. Ele se apresentava como empresário e oferecia serviços de alto nível para realizar festas de casamentos e aniversários aqui na capital. As pessoas procuram ele pra fazer uma festa, pagam e ele combina preço a certa data, mas não entrega a festa. O suspeito usava o salão de festas dele na Avenida do Turismo para ganhar a confiança das vítimas. Ele contratava serviços de ornamentação de luxo para decorar as festas e pagava com cheques sem fundos. Segundo a polícia, Tiago já atuava desde 2012. A estimativa da Polícia Civil é que o valor do golpe aplicado pelo suspeito ultrapasse os 400 mil reais. Sua família de um advogado, por exemplo, foi enganada em mais de 280 mil reais depois de contratar um serviço de casamento. No dia, cinco dias antes do nosso casamento, mais ou menos no dia 30 de novembro, primeiro de dezembro, descobrimos que havíamos sido vítima de uma fraude. Com relação ao casamento, 116 mil, com relação aos celulares, em torno de 9 mil e com relação às peças decorativas, em torno de 280 mil reais. Além de não cumprir os contratos e ficar com o dinheiro, Tiago ainda zombava das vítimas. Vou pagar, não devo, devo, não nego, pago quando puder. Não tá feliz? Entra com uma ação. Tiago foi indiciado por estelionato e seguiu para a cadeia pública no centro da capital. Desdenhava da justiça, desdenhava da polícia, do poder de polícia, de tirar de circulação estelionatário perigoso. Você vê o que ele falava para o cliente? Ah, não tá satisfeito? Que foi enganado? Entra com uma ação. Ele tem um contrato aí, entra com uma ação. Como quem não acreditava que aquilo pudesse chegar em algum lugar. E chegou, enganou o André, enganou a Raíssa Gadelha, enganou um monte de gente, deu um tombo realmente muito alto na praça. E o que me chama mais atenção, fazia isso desde 2012. E só agora, 2016, ele é tirado de circulação, finalmente. É por isso que ficava na cabeça dele a ideia de que nada ia acontecer. Mas aconteceu. E vai responder a muitos processos, só que não em liberdade. Na cadeia, onde é o lugar de onde ele não deve sair tão cedo. Vamos em frente com o agora 12h24, o Marcelo Asmar chegando com aquele recado bacana para você que tá aí do outro lado. Eu sempre tô aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Anaí Ogeda. Fala aí, Anaí. Há algum tempo, as minhas pernas estavam incomodando demais. Eu sentia dores, cansaço e um peso. Eu tenho varices. Eu comecei a usar alguns cremes e eu não tive resultado nenhum. Me indicaram o varicel. Tomei os comprimidos, passei o creme. E em pouco tempo vi ótimos resultados. E ainda por cima, a varicel me deixou com o intestino ótimo. Eu tô muito satisfeita. Viu só? Pra combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12h25, Gesiel, aperta o botão da sirene aí, porque a gente continua com a ronda policial, trazendo informações da prisão de dois irmãos e uma mulher. Os três envolvidos com o tráfico de drogas no Educando, Zona Sul da Catal. E quem traz os detalhes na tela é o repórter Fred Rocha. A polícia apresentou o Laís Pantoja, de 28 anos, e os irmãos Matheus Batista de Souza, de 19, e Naisson Batista de Souza, de 21 anos. Eles são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Educando, na Zona Sul de Manaus. Eles foram presos pelos policiais do 2º Distrito Integrado de Polícia depois de 30 dias de investigação. Ontem nós estávamos já fazendo a investigação há mais de um mês desses grupos que estavam vendendo drogas aqui na localidade. E dividimos as equipes. Uma equipe foi efetuar a prisão dos irmãos do tráfico, que é o Matheus e o Naisson. E a outra equipe foi fazer a prisão da Laís. Com sucesso, conseguimos encontrar na casa da Laís essa quantidade de drogas. Vocês conseguiram ver várias trouxinhas, pacotes de maconha. Com o Naisson, na verdade, eles foram presos dentro do beco no momento que eles estavam fazendo a venda. Inclusive, o usuário foi detido aqui na delegacia, prestou esclarecimento de forma onde estava comprando drogas dos dois. E eles possuíam um quarto também, lá dentro do beco, que eles guardavam o restante da droga. O Naisson tinha sido preso em dezembro de 2015, saiu da prisão tem menos de um mês, tinha sido preso por porte legal de armas. E o irmão dele, Matheus, estava sendo investigado por um roubo numa distribuidora, um roubo à mão armada no Japinho. Com eles, os policiais apreenderam trouxinhas de cocaína, oxi, além de maconha do tipo skunk. Os acusados foram presos na rua Inocêncio Araújo, no beco Ajuricaba. Aqui na delegacia, o delegado titular, Jorge Gomes, comentou a dificuldade para prendê-los. Os traficantes aqui estão utilizando as crianças como escudo humano, eles colocam, no momento que a polícia vai fazer a abordagem, ou chega no local, colocam as crianças, crianças de um ano, dois anos, três anos de idade, no meio dos becos, para fazer com que a polícia fique impedida de entrar. E fazem também um escândalo absurdo, e filmam essas ações como se fosse a polícia que estivesse agindo de forma arbitrária. A partir desse momento, eu aviso, para as mães que estiverem utilizando essa prática, nós vamos instaurar inquérito policial contra essas mães, e também vamos acionar o Conselho Tutelar e os órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Daqui a pouco, os acusados serão levados para a cadeia pública de Manaus, Raimundo Vidal Pessoa. Outro assunto que chamou atenção durante a coletiva foi uma ameaça de morte que o delegado titular aqui do segundo DIP teria recebido de um traficante. Ele também comentou esse caso. Na verdade, vamos continuar nosso trabalho. Quanto mais ameaça nós estivermos sofrendo, mais nós vamos trabalhar para poder impedir que esse crime de tráfico se alaste na cidade. Realmente, vamos continuar trabalhando duro. Nenhum tipo de ameaça vai intimidar nenhum delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Fred Rocha para o Agora. A melhor resposta do delegado é essa. Enquanto está sendo ameaçado, está prendendo traficante na Zona Sul da capital. A gente muda de assunto porque neste sábado tem Fala Presidente no SBT, meu amigo. É aqui mesmo, na TV em Tempo. Fala aí, presidente. E aí, meus amigos do Agora. Estamos finalizando o programa. Sábado tem Fala Presidente ao vivo, meio-dia e trinta. E está todo mundo convidado. Vou dar um trechinho, dar uma matéria para você assistir. As Olimpíadas Presidenciais. Na tela. E nesse ano de 2016, não tem moleza. Ano de Olimpíadas Nacionais, Internacionais e Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer por aqui, por Manaus, as Olimpíadas Presidenciais. Saímos aqui da base da Tessa Mídia e vamos para o centro da cidade. Elas vão fazer umas provas e você vai acompanhar tudo, rapaz. Esse é o Fala Presidente. Presta atenção. 1, 2, 3, go. Nós já estamos aqui na Manaus Moderna. Já, Felipe Formato, se você que já estava aqui, o que tem de moderno na Manaus Moderna? Nada de moderno. Tucumã, rapaz. Olha só como é que está de Tucumã aqui. Tucumã está bonito. E nós vamos começar a nossa primeira prova das Olimpíadas Presidenciais. Já de Cascô Tucumã alguma vez na vida? Soca a boca, né? 3, 2, 1, Valeu! Qual das três? Você? Do meio. Está mais descascadinho. Do meio. Está mais descascado. Está do meio. Do meio. Do meio. Do meio. Então a prova aqui é... Vamos botar o cronômetro na tela. É de cascar a castanha e comer. Vamos ver quem quer ser a primeira. 1, 2, 3, go! Aê! Boçava de pau! Boçava de pau! Aê! 1, 2, 3, go! Alora, foi de onde? Na roça! Olha aí, olha aí! Aê! Está vendo? 3, 2, 1, o relógio na tela. 1, 2, 3, go! Essa castanha também magra, né? Claro. Agora vamos lá para a última prova que vai ser escamafeio. Eu quero é o seguinte, nós estamos fazendo as Olimpíadas Presidenciais e elas três aqui estão participando. Aí eu preciso de três jerarquias para elas escamarem. Quero ver quem escama mais rápido. Vem aí. 3, 2, 1, valendo! Vamos ver! E o público torcendo! Já foi? Quem ganhou? Mais duas ganhadas, mais duas. Quem foi que escamou melhor? Lourinha, pai. Foi a loura. É de lá, está mais devido tratado. De peixe eu entendo, é aquela lá. Muito bem, essas são as Olimpíadas Presidenciais, rapaz. Aqui direto da Manaus Moderna, rapaz. Presta atenção, a gente volta em qualquer momento com novas provas. Fica ligado, rapaz. Daqui a pouco tem a premiação. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã novamente. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.